Família Palmeiras, antes de iniciar o conteúdo, eu queria falar pra vocês do aplicativo OneFootball, que mesmo com o mundo do futebol parado, ele te traz muitas informações interessantes. Vou deixar o link aqui na descrição, baixe agora mesmo, é gratuito. Bom, galera, hoje o assunto é bem delicado, né? Pingou nesta segunda-feira uma rincha, vamos se dizer assim, entre clubes e CBF que estão buscando o melhor para o nosso país, o melhor para cada um dos clubes contra os jogadores, mais precisamente contra o sindicato dos atletas. Os clubes estão desesperados, torcedores. Não só os clubes, né? Como eu, você, o pequeno, o médio, o grande empreendedor, os comércios em si, mas enfim, falando um pouquinho de futebol, que é o que a gente tenta trazer um pouquinho mais de alegria aqui nos conteúdos, para sair um pouquinho desse momento tão ruim que vivemos, os clubes estão desesperados porque clube pequeno ou em mau momento financeiro não aguenta 30 dias parado e nós já estamos indo para a segunda semana sem futebol. E isso deve ir longe, deve durar uns dois meses no mínimo? Não sei, não sabemos ainda. Porém, eu estudei aqui antes de trazer esse conteúdo, alguns dirigentes de grandes clubes do Brasil, como Palmeiras, Bahia, Inter, deram algumas declarações. Por exemplo, o dirigente do Inter, ele falou que já é realidade atrasar salários por lá e no decorrer do nosso país, em vários outros clubes. O do Bahia falou que, por exemplo, o Bahia, quem acompanha sabe que é um time que está com uma estrutura financeira de uma qualidade muito boa, só que ele diz que o Bahia aguenta dois ou três meses sem futebol. Por mais que as verbas da TV estejam sendo cumpridas, o resto a gente está sem condição nenhuma. O Flamengo já teve o seu contrato encerrado de patrocínio. Nós estamos perdendo todos os clubes sócio-torcedores. Renda de estádio, que é uma coisa muito valiosa, não está tendo. Pacotes financeiros de evolução de jogos, classificação, por exemplo, Paulista, Libertadores, não está tendo. Copa do Brasil, não está tendo. Então, isso tudo vai acumulando dívidas. Você está pagando os seus funcionários, que são os seus jogadores, principalmente, são os que ganham mais, sua comissão técnica, para não atuarem. Fora isso, quando eles voltarem, não vai voltar e ir já jogando, porque eles têm tempo para treinar, vai ser uma pré-temporada novamente. Enfim, torcedor, então o que ocasionou? Ocasionou o quê? Os clubes se juntarem com a CBF para tomarem algumas atitudes que os jogadores não gostaram já de cara. O sindicato dos jogadores já está meio que de olho ali, porque eu trouxe alguns temas aqui que os clubes vão acabar fazendo. Clubes pequenos, eu tenho alguns exemplos aqui no interior, conversei com o pessoal do Água Santa, aqui do ABC, inclusive, porque eles falam que, gente, vai ter jogadores que vão ter contrato encerrado, infelizmente, porque não tem multa, porque quando eles vêm jogar o Campeonato Paulista, já vem com uma condição baixa, justamente para ter uma visibilidade para sair no segundo semestre. Então, tem clubes que já estão encerrando contratos, tem clubes que estão pedindo férias, 30 dias de férias nesse período, ninguém quer pegar férias quando você não pode gozá-las viajando. Então, os jogadores já não estão gostando. No trigésimo primeiro dia, que é o primeiro dia voltando das férias, se não tiver voltado o Campeonato ainda, vai ter que fazer diminuição do salário, talvez pela metade, talvez em uma outra porcentagem, a negociar. Mas assim, gente, tudo bem, né? Você pega um Dudu, ganha um milhão e duzentos, um milhão, você vai dividir pela metade e vai ganhar meio milhão. Ainda assim, é muito dinheiro? É, mas todo mundo faz as suas contas de acordo com o que ganha. Então, eu acho muito justo diminuir o salário por 50% enquanto não estiver justo. Independentemente se todos fazem a sua economia, visto com o que ganha, com o que recebe, a gente está num momento um pouquinho mais de resguardar. Eu acho que mais vale a sua saúde em primeiro lugar e também não quebrar as empresas e os clubes. Então, às vezes, você tendo uma diminuição do salário, você evita um clube quebrar por conta de um, dois, três jogadores. O Flamengo, que já teve o seu patrocínio cancelado, é um clube que tem uma folha salarial muito maior que a do Palmeiras, muito maior do que todos os clubes do país. E, cara, sem a grana toda que eles estão ganhando no Maracanã com jogos, que eles estão colocando 60 mil todos os jogos, sem patrocínio, sem sócio-torcedor, sem direito de imagem dos jogadores, eles vão perder muito dinheiro. Clubes italianos, para você ter uma noção, eles já estão tirando valores mensais de atletas. E eu vou falar para vocês, gente, quando voltar o futebol italiano, principalmente a Itália, que está sovendo bastante, vai voltar, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o que eu acho, na minha opinião, uma Juventus da Itália. A Juventus vai ter que ficar com um Cristiano Ronaldo, um de bala, o resto vai contratar do Letty, do Sampdoria, do Fiorentino, vai ter que contratar jogadores de menor expressão, não vai. Cara, o nível de salários do futebol mundial vai cair demais, porque não vai ter clubes dispostos a pagar para tantos atletas, vocês entenderam? Então vai ser um Real Madrid, vai ter disponibilidade financeira para pagar um grande salário para 3, 4, 5 jogadores, e não 10, 11, 12, como faz. Então o negócio é muito sério, é muito grave, então não dá para ficar briguinha entre clubes e CBF contra sindicato de atletas, contra jogadores. Eu acho que é hora de todo mundo se unir, porque não está fácil, não está fácil, nada fácil, principalmente para quem ganha pouco, para quem tem o comércio microempreendedor, vai ser muito difícil. Então os grandes que se unem, que aceitam. Porque assim, você vê jogador como alguns do Palmeiras, que eu nem vou citar nesse caso, que nós estamos falando de algo triste, mas jogadores que ganham muita grana e não se dedicam em campo, imaginem agora ganhando metade do salário quando voltar. É complicado, mas quem sabe eles vão começar a dar valor para isso, né, torcedor? Mas é bem grave. Bom, clubes pequenos, com certeza, se não tomarem essas atitudes, vão quebrar. O prejuízo financeiro vai ser muito grande. Gente, é só você parar para pensar na sua vida. Se você, no seu trabalho, deixa de trabalhar por uma semana, por duas semanas ou por um mês, vai fazer falta para você ou você vai acabar quebrando? Tem gente que vive na medida ali, muitos clubes vivem na medida, porque atrasam o salário. Imagina a situação que tem o nosso arquivar Corinthians, que deveu tudo o ano passado, a situação de São Paulo que estava devendo também, os times do Rio, Fluminense, Botafogo, Vasco, um mês, dois meses, três meses sem eles lucrarem, eles quebram, eles quebram. Então, assim, muita coisa tem que ser revista e tem que ser cedida, torcedor. Raciocinar e tentar trazer soluções para esse momento. O brasileiro, ele é muito bom no quesito trazer informações, ter estratégias, ter ideias, e eu acho que a gente está apenas na segunda semana dessa crise e eu acho que a tendência é que a gente tenha mais ideias positivas, mas que, ao mesmo tempo, piore a situação no nosso país. Eu acho que a gente tem que ser mais unido, porque juntos somos mais fortes. Ah, galera, vou mandar os salves, hein? Desculpa, porque eu não vou conseguir mandar para todo mundo, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então, para todo mundo sair no salve, eu vou mandando dia a dia, anotando de todo mundo que comentou naqueles dois vídeos. Tamo junto? Então, um salve para o Osmar Ribeiro, de Franca, São Paulo, Lucas Teodoro, de Mogi das Cruzes, Giovanni, de Taubaté, São Paulo, o Bebeto, de Jucurutu, Rio Grande do Norte, Júnior de Serra, lá no Espírito Santo, aquele que fica me chamando de Tio Chico, porra, respeita, cara. O Alex, do Ceará, Milton Ferreira Tacolinha, um grande abraço, Milton. O David, de Aracaju, o Diego Augusto, do Tucuruvi, aqui de São Paulo, o Pedro Henrique, meu amigo do canal Resenha Alviverde, aparece lá no canal dele, porque ele está colocando vídeos de jogos históricos do Palmeiras, muito importante. Aloísio, de Tianguá, Ceará, o Eduardo Oliveira, de Manaus, Amazonas, o Everaldo Vier, de Amante do Sul, Paraná, e o Marcelo Rossetti, de Ribeirão Pires, aqui praticamente no ABC. Tamo junto, galera. Força e fé.